As histórias espantosas da Masha E hoje vou contar-vos uma história que é do outro mundo É a história de um rapaz que tinha medo de ser raptado por criaturas de outros planetas Este rapaz adorava duas coisas acima de tudo Livros e, claro está, guloseimas Só que o rapaz não lia os livros infantis de contos de fadas que as outras crianças liam Mas sim livros a sério, sobre coisas sérias Sobre extraterrestres vindos do espaço Sobre a inteligência extraterrestre E sobre as batalhas espaciais que as extraterrestres faziam Ficava a noite inteira a ler e a comer guloseimas Sempre debaixo do cobertor Para se esconder dos extraterrestres E ao mínimo som apagava a lanterna para ver se eles não o raptavam E como sabem, só debaixo dos cobertores é que estamos a salvo Está aprovado Debaixo de um cobertor Nenhuma criança pode ser vista por um extraterrestre nem com raio X Até que numa noite escura O rapaz ouviu um barulho E percebeu que um extraterrestre tinha conseguido entrar no quarto Debaixo do cobertor não via nada Mas pelos barulhos que ouvia O extraterrestre estava a aproximar-se cada vez mais E então Ele começou a ouvir passos Levezinhos Mas decididamente cada vez mais perto Até que já conseguia ouvir a respiração dele Mas o rapaz não ia deixar que o extraterrestre o raptasse Levantou a ponta do cobertor para espreitar E então Não viu ninguém Apontou a lanterna em volta Mas também não viu nada Aliviado O rapaz pensou que tinha sonhado Quando de repente Um terrível raio de luz O rapaz bem queria gritar Mas não podia Porque mesmo à sua frente Recurtado no raio de luz Apareceu um terrível Apareceu um horripilante Ou disso Nem mais E afinal não era horrível E era tão pequenininho Tinha cheirado as guloseimas Entrou no quarto Subiu à musinha de cabeceira Pisou o botão do canteiro E assustou-se tanto Que quando a luz se acendeu Ficou parado com uma estátua Nem conseguiu fugir dali O rapaz ficou aliviado Ao ver que era um oriço Felizmente não era um extraterrestre E fez logo amizade com ele Pôs o oriço centrifugado Na máquina de roupa E depois lançou-o Em cima de um foguetão E a verdade é que o oriço durou Ficam a saber que os oriços Adoram novas experiências Desde que lhes deem Muitas guloseimas Até que uma noite Uma noite muito, muito escura O oriço desapareceu de repente O rapaz percebeu logo Tinha sido raptado Só podiam ter sido os extraterrestres Claro que eles iam querer um oriço como aquele Com experiência de viagens espaciais Era evidente Mas não foi tudo Para além de terem raptado o oriço Os extraterrestres também tinham levado Todas as guloseimas O rapaz ficou tão furioso Que até se esqueceu que tinha medo E correu para salvar o oriço e as guloseimas E o que é que o rapaz viu assim que saiu de casa? Mesmo à sua frente Na caixa de areia Onde costumava brincar todos os dias Estava uma grande nave espacial Cheia de luzes Dois extraterrestres muito satisfeitos O oriço E o saco de guloseimas O oriço era o lateral Mas o pior de tudo não foi isso Quando o elemento se esperava O oriço despiu o fato de oriço E afinal de contas Ele também era um extraterrestre E pelos vistos até era a chefe deles O rapaz deixou escapar um grito sem querer Mas os extraterrestres já o tinham visto E a verdade é que se assustaram tanto Que pularam para dentro da nave espacial E foram-se embora Mas voltaram logo a seguir Pegaram-nos guloseimas Assustaram-se outra vez E voltaram a ir-se embora O rapaz soltou uma gargalhada Não valeu a pena ter medo Afinal, os extraterrestres não passavam De pequenas criaturas do outro planeta Que adoravam guloseimas E onde é que eles haviam de arranjar guloseimas? Por isso é que vêm ao nosso planeta Porque aqui há muitas Por isso Todas as noites o rapaz deixava No parapeito da janela uma guloseima Para o caso das marcianas voltarem Sem ele estar a dormir Para não irem lá em vão Quem não gosta de doces?